Fundo Preto, ilustração de diferentes formas geométricas em azul e diferentes tons de cinza surgem na tela. A imagem expanda e revelando o mapa. Ao centro o título, hashtag ocupação. E tudo com a ilustração da abertura e um telão com o logo do programa. Ao centro está a apresentadora Céu Ló Santana, os convidados e diversos jovens. A inteligência artificial já está por toda parte do nosso cotidiano e nas tecnologias que ainda nem temos acesso. Isso é fato. Mas como será o amanhã? Que tipo de trabalhadores, de empregos, de profissões, o futuro que é logo ali ele nos reserva? Eu sou Keila Santana e ainda não sou um holograma e nem um avatar de inteligência artificial. E esse é o Ocupação, o nosso programa onde universitários sabatinos parlamentares que participam com questões do momento. Aqui conosco os deputados Auro Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, e Luiziane Lins, do PT do Ceará. E aqui nos nossos estúdios está com a gente os universitários que passam a semana aqui na Câmara dos Deputados dentro do programa Estágio Visita. Todo mês um grupo de universitários de todo o país é trazido por uma semana aqui na Câmara para uma vivência no Legislativo. Sejam todos bem-vindos à Ocupação. Vamos falar sobre inteligência artificial. A nossa equipe preparou um material, um VT, para vocês saberem como é esse uso, esse avanço da inteligência artificial na nossa vida. Vamos ver. Na tela, inteligência artificial. A inteligência artificial se firmou como uma das tecnologias mais promissoras das últimas décadas. A IAR promete revolucionar áreas do conhecimento humano. O objetivo é automatizar tarefas repetitivas e de baixo valor agregado, para permitir que as pessoas se envolvam em atividades mais criativas e que necessitem de empatia e pensamento crítico. Os robôs equipados com IAR podem realizar tarefas complexas e perigosas, com rapidez e precisão, reduzindo o risco de acidentes de trabalho e aumentando a produtividade. O presidente da Associação Brasileira de IAR acredita que a tecnologia vai ser benéfica e que não deve ser estigmatizada. Ele defendeu que a ferramenta seja regulamentada em lei. A regulação não deve absolutamente estigmatizar a IAR como uma tecnologia inerentemente perigosa. A tecnologia pode trazer benefícios em áreas como saúde, mobilidade e sustentabilidade. E nesses aspectos, ele precisa ser reconhecido e incentivado. Mas como nem tudo são flores, muitas preocupações também surgiram. Uma delas é a substituição de empregados humanos por máquinas inteligentes. Segundo um estudo do Banco Goldman Sachs, até 2027, ou seja, em apenas quatro anos, cerca de 25% dos postos de trabalho ocupados por Rimanos poderão ser impactados. Vocês perceberam um probleminha no final desse vídeo? Na verdade, aquele não sou eu. A imagem anterior é de um avatar criado em computador pelo nosso produtor, Chiaro Trindade. Essa minha cópia computadorizada foi produzida com base em vídeos reais meus, apresentando programas na TV Câmara. Com exceção desse pequeno problema no final, o resto ficou quase perfeito. Pois é, talvez algum dia a máquina venha a substituir algumas funções do jornalismo. Outro problema é que esses avatares quase perfeitos poderão ser usados para a produção de fake news e também para golpes financeiros, utilizando imagens de pessoas famosas ou conhecidas das vítimas. Outra crítica à inteligência artificial é que ela pode acabar desrespeitando questões éticas. A deputada estadual Renata Souza, do Rio de Janeiro, contou o episódio em que ela solicitou a uma ferramenta de inteligência artificial para criar um personagem de desenho baseado na foto dela e ambientada numa favela. O sistema criou a imagem de uma mulher negra armada. A ferramenta pode ter se baseado em preconceitos difundidos nas redes sociais. Até setores criativos, como a arte, também poderão ser impactados pela inteligência artificial. A Universidade Rutgers, dos Estados Unidos, fez um estudo em que foram misturadas imagens artísticas feitas por robôs com imagens produzidas por artistas humanos. Estas imagens foram submetidas à opinião de algumas pessoas. E, para a surpresa de muitos, a arte produzida pela IA foi mais elogiada. Mas será que essas imagens criadas artificialmente podem ser consideradas realmente como arte? Enfim, não podemos nos esquecer de que todo o conhecimento aproveitado pelas inteligências artificiais foi produzido pelos seres humanos e inseridos por nós na internet. Nós somos os criadores dessa ferramenta e toda a força dela vem da ação humana. A imagem retorna para a Keila Santana. É isso, né, gente? É muito bom, são muitos avanços, mas a inteligência artificial contém muitos perigos também. Deputados, eu queria só fazer uma perguntinha rápida aqui para vocês, porque é necessário realmente muita regulação também. O legislativo, os alunos, as universidades, os pesquisadores, os cientistas, os estudiosos, têm que se debruçar sobre os efeitos que a inteligência artificial traz para a sociedade de forma legal, de forma que afeta a democracia também, não é isso? Primeiro, agradecer a oportunidade de participar desse debate com os alunos do nosso Brasil, aqui representando cada estado. E é importante a gente ter esse debate na Câmara dos Deputados, porque a tecnologia a gente não regula. E a gente pode criar aqui regulamentação para a utilização dessa tecnologia. Na velocidade que a gente trabalha esse tema, e na velocidade que a Câmara trabalha um tema, e eu falo isso com experiência própria, eu sou o todo marco legal da criptoeconomia no Brasil. A gente, quando começou a debater essa matéria na Câmara dos Deputados, foi em 2015. E conseguimos aprovar o projeto em 2022. E está começando agora a regulamentação tornar prática no Brasil. Quando você tem um projeto como esse, que vai tratar da regulamentação, da inteligência artificial, na Câmara dos Deputados, com a velocidade que a gente precisa de fazer esse debate, e eu quero lembrar que todos os deputados aqui não têm 18, 19, 20, 21 anos, para ter esse debate da forma que ele precisa ser feito, não é uma tarefa fácil. Então, a gente tem que ter consciência que esse papel que o Parlamento desenvolve de escuta, de participação popular, de um papel que você pode utilizar da inteligência artificial, da internet, de explorar esse debate para que a gente possa construir uma regulamentação efetiva que não prejudique a tecnologia, ele vai ser fundamental para o Brasil. É isso, né, deputada Lusiane? É juntar a ética com a eficácia, não é? Sem dúvida, boa tarde a todas, todas e todas aqui que estão, e todes, aqui do estágio Câmara. É um prazer estar aqui com vocês, o deputado que participa desse debate, aquele, e todos aqui que fazem a TV Câmara. Queria parabenizar pela oportunidade, pertinência desse debate. Acho que nós não podemos mais parar de discutir isso nunca, porque não vai parar. O PT será. A tecnologia não vai parar, inclusive, do ponto de vista da inteligência artificial, eu sou dessa área de comunicação, sou jornalista, e posso dizer que, inclusive, nós agora nos preocupamos com a inteligência artificial que se autorregula, inclusive, porque há um processo de autorregulação, que ela começa a independer até da própria participação humana, porque ela está programada, os algoritmos estão programados para fazer esse autoajuste, e a gente tem que saber até onde a gente vai, e daí o que o deputado fala é muito importante, porque é você criar, inclusive, a legislação projetando o que ela pode trazer de problema, que ele falou especificamente aí da questão do projeto que ele criou. Então, nós temos aqui também na Câmara um processo de discussão sobre isso, que é o PL 2630, que não é simples, porque a todo momento se acha que na verdade está se fazendo uma censura, e não é censura. O momento que você regulamenta, você democratiza, ao invés de censurar, mas são linhas muito tênues, que aí exigem uma grande participação da sociedade civil, das áreas de comunicação, das pessoas que estão estudando e trabalhando. Eu recentemente tive, para finalizar, eu recentemente tive na Science Pool, que é a Universidade de Excelência na França, e eles criaram hoje em dia, tem um instituto especificamente criado só para discutir todas as questões que dizem respeito à inteligência artificial, desde a questão das fake news até a questão da deep web, que é exatamente a deep fake, que é exatamente você construir a partir da não realidade o que foi feito aqui por essa ilustração que a gente viu. O nosso repórter Marcelo West foi clonado, gente, já foi participar da IA. Então, já temos uma primeira pergunta aqui, eu acho que é jornalista, né? Já temos de um jornalista, olha só. Olá, eu sou o Endal Carmo, de Aracaju, Sergipe, faço jornalismo lá na Universidade Federal. Esse é um tema que abriu uma discussão muito grande, mas eu gostaria de tocar num ponto que eu acho que foi preocupação nos últimos dias, são, no caso dos alunos de uma escola do Rio de Janeiro, né, que são suspeitos de terem fabricado imagens de suas colegas sem roupas através do uso da inteligência artificial. Eu gostaria de saber, então, nesse sentido, quais ferramentas o Parlamento já tem para combater esse tipo de uso da inteligência artificial, porque é algo que já é, é muito premente, e inclusive na necessidade de driblar esses discursos que alegam a suposta interferência no direito do outro. Obrigado. Deputado Áureo, o senhor pode responder? Esse caso do Rio de Janeiro, da Escola Santa Agostinha, foi um caso que chocou o Brasil. Mas é uma realidade que a gente vai conviver daqui para frente. A legislação brasileira já tem a pena para esse caso específico, é uma pena pequena, né, e aí tem um grande debate na Câmara se aumenta a pena, se não aumenta a pena. Eu acho que esse debate tem que ser suprimido, porque o que está em discussão não é o aumento de pena, é como o crime aconteceu, e aí a gente vai ter que trabalhar a questão de educativo, e eu acho que isso vai ser o papel fundamental do Parlamento, trabalhar a questão educativa desse processo do uso da inteligência artificial. Eu falo para você que a gente viveu uma experiência, a Câmara permite a gente viver uma experiência, a gente viveu uma experiência com pirâmides financeiras, com criptomoedas. O maior problema que a gente tinha no Brasil era a falta de informação. E as pessoas quando viam a propaganda, você vai ter um rendimento de 2% ao dia, 10% ao mês, ele via aquilo na internet, entrava naquela propaganda. E aí depois que ele foi descobrir que ele caiu num golpe, mas depois que ele investiu, toda novidade com a falta de conhecimento, cai e você cai nesse golpe. A inteligência artificial vai te levar para algumas consequências nesse primeiro momento de uso, mas também vai deixar as pessoas mais atentas ao que está acontecendo. A gente vai precisar ampliar esse debate na questão autoral, aqui na Câmara dos Deputados. A gente vai precisar ampliar esse debate para não confundir inteligência artificial com fake news. Tem que separar os temas. O projeto 2630 trata de fake news. E o grande projeto fake news, ele foi colocar um monte de coisa junto para tentar passar um projeto, mas atendendo um monte de setores no país. Por isso que esse projeto não passou na Câmara. E a gente tem que separar e fazer um debate coerente de fake news, fazer um debate coerente de remuneração de conteúdo, fazer um debate coerente de direitos autorais, em plataformas, separando cada tema para que a gente possa aprofundar esse debate e votar. Não pode, num projeto de fake news, a gente votar remuneração de conteúdo para atender a determinado setor. Por isso que esse projeto micou até agora. E a gente vai ter que ampliar esse debate na Câmara, mas eu acho que esse problema, a gente vai conviver com ele. E a gente vai ter a maturidade do debate necessário para começar a trabalhar esse tema. Esse tema aconteceu agora, mas essa tecnologia já permite fazer isso há algum tempo. Então, quando deu publicidade a esse tema que aconteceu no meu estado, no Rio de Janeiro, você pode ter certeza agora que você vai começar a ver recorrente esse tema na internet, na rede de televisão, notícias tratando esse tema, porque existe um aplicativo que permite você fazer isso e todo mundo agora vai começar a utilizar porque agora teve uma propaganda maciça no país e você vai começar a ter muito tema como esse discutido em todos os setores. E a gente precisa, sim, no parlamento, aprofundar as medidas que a gente vai tomar, mas entendendo que a tecnologia não se regula, mas sim o uso dela. Exatamente. Inclusive, a responsabilidade das empresas, das big techs, nessa divulgação, nessa permanência dos conteúdos que são criados. A pessoa tem a liberdade de usar o computador dela e usar o aplicativo e fazer o que ela quiser. Agora, a divulgação e a permanência desse conteúdo na rede também é um assunto para ser discutido com essas empresas de tecnologia. A gente tem uma nova pergunta aqui. Vamos para a primeira fileira. Olá, eu me chamo Monize, eu sou da Fundação Getúlio Vargas, da Unidade de Brasília, e eu queria perguntar se o parlamento está discutindo atualmente alguma ferramenta para utilizar a própria inteligência artificial para combater as fake news, principalmente no próximo período eleitoral. Deputada Luziane. Bom, rapidamente eu queria aqui me dirigir ao meu conterrâneo aqui nordestino, só para fazer a seguinte ressalva. Nós temos uma lei aprovada na Câmara, é de minha autoria, que a gente chamou de Lei Lola, é a Lei 13.642, de 3 de abril de 2018. Ela atribui à Polícia Federal a tarefa de investigar a misoginia na internet. Os crimes de ódio praticados contra as mulheres, em especial, porque acaba que nós somos as principais vítimas, meninas, nesse caso da Escola do Rio de Janeiro, foram um grupo de 29 meninas, onde alguns jovens que conviviam com elas acabaram fazendo esse tipo de coisa. Mas eu quero dizer que a questão que a gente tem que discutir, ela está bem mais profunda, porque eu vou citar o meu exemplo. Em 2024, 2004, exatamente, ano que vem, são 20 anos, eu disputei a eleição, eu fui prefeita de Fortaleza por 8 anos, nesse 2004 eu estava disputando a eleição. E eu tive, fui impactada com papéis, no caso eram papéis, mas foram feitos, uma fotografia, tinha o meu rosto, mas na verdade ela era como se fosse um calendário, uma montagem, que era um calendário pornô. E eu vi o meu rosto, isso estava sendo panfletado, o professor universitário estava sendo panfletado na esquina do local, que inclusive eu dava aula. Então, eu não, e durante também o período que eu fui prefeita, eu também tive algumas, pelo e-mail, fotos que atribuiu a mim, exatamente nessas condições de exposição sexual, que não eram minhas, mas que me chocou, eu fiquei em estado de choque. Você imagina uma criança, uma adolescente, que porventura teve o seu corpo, por inteligência artificial, invadido e ao mesmo tempo exposto. Então, assim, o que nós precisamos discutir, dentre outras coisas, gente, também são a questão, o que estará tudo junto, a questão dos valores, dos valores que a gente tem, porque independente de qualquer coisa, você tinha que ter sentido a dor da sua companheira, que foi, que apenas, né, ter falado que apenas um se incomodou e foi contra a mãe, e daí tornou público. A gente discutir também isso, porque diante de tantas possibilidades, a gente precisa discutir também que ser humano é esse que está entrando em contato com a máquina. E só para lhe responder, assim, esse autoaperfeiçoamento, ele já cada vez mais existe. Eu estou dizendo isso, inclusive, porque eu terminei recentemente, eu sou doutora em comunicação e semiótica, defendendo há pouco tempo, e aí a gente se deparou, no meio da tese, essa discussão na universidade, essa é a história do GPT, que é o quê? Você coloca várias simulações de perguntas, e ele vai, de forma inteligente, criar um contexto, e criar um conteúdo completamente coerente, adequado, e muitas vezes, se você mudar uma palavra, ele muda completamente o conteúdo. Então, hoje em dia, as universidades, e os professores universitários, e principalmente, após graduação e a pesquisa, elas precisam estar diante de o quê? Agora, de mecanismos, e não necessariamente a Câmara. A Câmara precisa dizer que eles têm que existir, para que você possa saber qual é o aluno que não estuda nada, e vai jogar na inteligência artificial do GPT, e vai aparecer com um conteúdo, supostamente um conteúdo inédito. Então, a gente precisa, todo dia, e aí eu finalizo falando o quê? Dessas agências de checagem, que foram necessárias. Porque nós estamos falando de coisas, gente, que apareceu de 20 anos para cá, que não tinha antes. Você tinha de outra forma. O paradigma que a gente fala, que mudou a humanidade, é a internet. Ela surge em 68, intranet, lá nos Estados Unidos, pelo Exército, mas ela se populariza mesmo no mundo em meados dos anos 90. Então, a gente já trabalhava com a internet, o e-mail, agora, do hora para o outro, viram as redes sociais, as mídias digitais, a hiperconectividade, o compartilhamento e a velocidade. Então, essas questões aí, é que, de fato, a gente precisa estar, o tempo todo, correndo atrás, para a gente regular de uma forma que seja bom para todo mundo. É muito veloz, realmente. A gente tem uma nova pergunta aqui, por favor, se apresenta. Olá, eu sou Alice Cairis, sou estudante de Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista, e a minha questão é sobre o projeto de lei 759, 2023, que regulamenta os sistemas de inteligência artificial no Brasil e determina que o Poder Executivo defina uma política nacional de inteligência artificial. O projeto se encontra em tramitação na comissão respectiva, em caráter conclusivo. E a minha questão é o seguinte, como diretrizes da inteligência artificial, a proposta prevê, dentre outros, o respeito aos limites sociais e a proteção ao patrimônio público e privado, além do estabelecimento de padrões éticos e morais na utilização da AI. Então, estávamos debatendo sobre a questão ética e moral. Deputado, como o senhor enxerga essa diretriz no plano concreto? Como ela pode ser estabelecida? O que isso significa no PL? Por favor. Deputado Auri, exatamente o que o senhor estava falando, sobre a educação. Toda a matéria que é apresentada na Câmara dos Deputados, ela é apresentada pelo autor e tem um relator. E ela é debatida em comissões temáticas, para depois ela ir à conclusão, ou pela Comissão de Justiça, ou no plenário da Câmara dos Deputados. Esse tema, como trata um tema bem específico, provavelmente essa matéria deve estar pensada a outros projetos, tratando também do mesmo tema da inteligência artificial. O grande desafio nosso é a gente construir, com o colegiado, um tema que atende a tecnologia, sem engessar essa tecnologia, que tem os respeitos legais, não dá para você ter um tema onde você vai colocar uma foto, e aí, claro que foi a inteligência artificial da deputada do Rio de Janeiro, na favela do Rio de Janeiro, que você coloca ali com a arma segurando. Claro que você tem uma máquina que várias informações levam a essa máquina a produzir esse conteúdo. E esse é um grande desafio de ser uma máquina, não é uma inteligência humana, e não tem o bom senso que teria um ser humano ali. Então a gente vai ter esse desafio da questão ética, a gente vai ter um desafio dos crimes que já tem na nossa Constituição, a gente vai ter um desafio de entender como a gente vai trabalhar esse tema específico no Parlamento, separando, e aí eu volto a dizer que é importante a gente separar a inteligência artificial e debater exclusivamente esse tema na Câmara, para não contaminar com nenhuma outra proposta. A gente vai viver o maior desafio de uma eleição no próximo ano, porque a gente não conseguiu produzir aqui uma legislação que garanta a gente ter uma eleição sem fake news, a gente não conseguiu no Parlamento, produzir uma legislação e a gente vai ficar dependendo de uma regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral, tratando o tema específico para que a gente possa combater a fake news no momento eleitoral. Esse é um tema difícil que não atinge só o Brasil, atinge o mundo, esse problema, só que a gente perdeu um grande momento de ali ter uma legislação para que a gente pudesse combater a fake news. Por quê? Porque a gente embolou esse tema num guarda-chuva com diversos problemas. Você imagine que o projeto da fake news ele trata o tema quando você só pode retirar do ar quando é remunerado, mas como é orgânico, se você fazer uma fake news orgânica, essa fake news ficaria e ninguém tiraria do ar, porque não tem identificação do usuário que está atrás daquele Facebook, do Instagram, daquela conta ali que a gente tem que colocar identificada. então é um desafio na legislação brasileira. A inteligência artificial eu costumo falar que é o segundo desafio, a gente tem que vencer esse tema primeiro das fake news no Brasil para que a gente possa avançar e avançar com segurança, com cautela, não proibindo a gente crescer com essa tecnologia no Brasil que vai ser, vai beneficiar a saúde, vai beneficiar a educação, vai beneficiar também outros setores brasileiros. Obrigada, deputada. A gente tem uma pergunta agora aqui da plateia, né? Nosso colega de Maceió se apresenta, por favor. Muito bem, muito prazer estar aqui, meu nome é Vitor, sou de Maceió, também estudante de Direito. No estudo, o Vitor está sentado ao lado dos convidados. dos perigos que a gente tem da mal utilização da inteligência artificial, os perigos eleitorais, sociais, etc. Queria saber sobre o bom uso da inteligência artificial que, evidentemente, é uma tecnologia muito inovadora que pode beneficiar a saúde, a educação, facilitar diagnósticos, procedimentos judiciais administrativos. E eu queria perguntar aos deputados quais formas de incentivo positivo esse parlamento tem em vista para proporcionar à sociedade o bom uso realmente da implementação nas mais diversas áreas e o desenvolvimento tecnológico do Brasil nesse campo. Vou passar esse desafio para a deputada Lusiane agora. Bom, eu penso que talvez a inteligência artificial seja a maior... o desenvolvimento dela, melhor dizendo, que ela não começa no século XXI, mas o desenvolvimento dela, sim. Eu acho que talvez seja a maior conquista, a maior criação desse século. Porque ela tem muitas possibilidades de nos trazer avanços, concordo com o deputado Aldo, que ela pode trazer muitas soluções de forma mais rápida, mais eficaz, mais prática. Porém, ela precisa ser... Quando a gente fala da regulamentação, é porque é o seguinte, a vida real, a gente que vive aqui numa casa de leis, a gente sabe que a vida real é relativamente regulamentada por lei. Não pode sair daí xingando qualquer um, você não pode sair matando ninguém, você não pode. Porque é crime. Calúnia, difamação, etc. e tal. Então, hoje, a gente luta muito mais para a gente aplicar as leis que existem, porque propriamente a gente inventar muita coisa. Porque a gente está inventando o que as leis que ainda não existem em situações para que elas possam... Que é o caso, no caso, da inteligência artificial e do mundo digital de uma forma geral, que não é mais digital versus analógica. É tudo a mesma coisa. Toda vez que você pega um smartphone, você está de posse do digital. Não tem mais essa... Agora, é diferente, por exemplo, que vocês, por exemplo, nasceram sob a edge da internet. Quem tem em torno de... Acima de... A partir de 1995 que nasceu, o ano 2000 mesmo, que está com até 23 anos de idade, nasceu já sob a edge da internet, já com questões que o mundo já trouxe junto com a internet. A minha geração, por exemplo, ela pegou essa transição. Então, se a gente parar para pensar, e daí onde é que ela pode ser vista de forma positiva, eu acho que são as experiências... Nós não podemos abrir mão da pesquisa, porque, na verdade, a inteligência artificial é um ramo da ciência da computação. Ela é uma ciência. Ela não é uma adivinhação, não é uma aposta, não é a crendice, não é, eu acho... É ciência. E como ciência, ela precisa ser entendida, porque à medida que ela é estudada e aprofundada, ela pode sim, a partir de nichos, porque são variados nichos. Você tem hoje tecnologia artificial, inteligência artificial, por exemplo, toda vez que você faz biometria, ou toda vez que você faz, por exemplo, a questão do face, da identificação pelo rosto, etc e tal. Então, a gente já consegue ver, e aí é um caminho que vai ter que ser feito caminhando, quais são os efeitos nocivos que isso tem. Quando, por exemplo, você pega, já aconteceu várias vezes no Brasil, você pega alguém que não tem nenhuma responsabilidade, não tem culpa, a pessoa já foi presa, a pessoa já... Porque estava, principalmente se for negro, jovem, periférico, aí que é pior ainda. Infelizmente, ainda vivemos uma sociedade onde a gente fala muito do genocídio da população negra que, em princípio, ela já é suspeita. É o caso da deputada, eu não conhecia essa situação da deputada estadual, mas quando ela pediu o fato do ambiente que ela morava, talvez o fato de ser negra, uma mulher negra, e automaticamente apareceu armada. O treinamento da inteligência artificial, né? Exatamente, quer dizer, isso não pode, isso daí já está provado que não dá certo. Talvez a pessoa é pessoa de paz total, aí na hora que ela vai ser representada, figurativizada, que é a expressão correta, ela vem com a arma na mão. Então, está errado. Esses algoritmos não estão legais. Uma das profissões do futuro é justamente esses treinadores de inteligência artificial. A África e a Ásia já são campeões de trabalhadores que fazem esse treinamento de inteligência artificial e daí surgindo novas profissões que a gente ainda nem sabe quais são que vão acontecer com esse uso. Eu tenho uma pergunta ali na plateia, você pode se apresentar? Meu nome é Tainá, eu sou do Mato Grosso do Sul e eu faço gestão de políticas públicas na USP-Leste. Na plateia, então, nessa empresa. Pensando nessas novas profissões do futuro, a gente sabe que existe uma transição e que hoje em dia existe um desafio diante ao desemprego e à inteligência artificial. Então, alguns trabalhos acabam sendo substituídos por robôs, inteligência artificial e por mais que essas profissões do futuro vão existir, ainda existe esse nicho assim entre a transição. Então, eu queria entender como vocês enxergam que o Congresso pode atuar diante disso, então, com políticas públicas para driblar os malefícios desse desemprego. Deputado Áureo, vou passar essa bola para o senhor porque tem essa questão realmente do mercado de trabalho e se hoje a inteligência artificial é uma ameaça ou é um avanço, é uma perspectiva de futuro para o mercado. deputado Áureo Ribeiro, Solidariedade Rio de Janeiro. de uma tecnologia e aí ela é inevitável, a gente não vai conseguir, vamos frear a inteligência artificial porque ela vai tirar emprego. A gente viveu isso há um tempo atrás com o elevador. O elevador, você precisava, todo elevador que você entrava, tinha uma pessoa ali que ficava comandando o elevador para que você pudesse chegar ao andar desejado. Depois, o elevador, você entrava no elevador, você apertava o botão que você queria ir para o andar desejado. agora você aperta antes de entrar no elevador para você chegar ao andar desejado e ele consegue ali com a inteligência da máquina te levar para o andar ou ver qual elevador que você vai pegar mais rápido e que vai se tornar rápido. Hoje você pega um carro, você pega um Tesla e não precisa mais dirigir o Tesla, ele anda sozinho. Quando você pensava isso vendo aquele filmezinho, acho que era o Jackson, acho que tinha o carrinho que voava, a gente achava que era impossível, mas você pega, hoje você vê que tem um carro voador produzido pela empresa brasileira. Esse desafio é inevitável. A gente não vai conseguir frear. O que a gente vai ter que investir no Brasil é nas linhas de pesquisa das nossas universidades, é de preparar essa mão de obra, porque quem nasceu num período no Brasil, quem nasceu de 2000, nasceu com chip a mais. eu costumo falar a informação que meus filhos recebem é diferente das informações que eu recebia na minha época. Antigamente a gente tinha dificuldade, você queria passar para outro canal, você agora passa diferente na televisão, as pessoas querem passar com a mão, igual passa no tablet. Você pega um telefone celular, dá na mão de um jovem e ele trabalha de forma diferente de qualquer outra com a idade acima de 40 anos. a forma de você utilizar a máquina é diferente. E eu tenho certeza que a gente vai ter que produzir mão de obra para utilizar essa máquina e ser treinado para utilizar essa máquina que beneficia e que aumenta a nossa escala de produção e a máquina quando entra nas fábricas 4.0 ela vai diminuir o número de trabalhadores mas vai aumentar a escala e você vai gerar trabalho em outra área que o Brasil precisa gerar. Então isso é necessário, é saudável, os países desenvolvidos não falta emprego todas as economias desenvolvidas as pessoas falam mas lá é muito desenvolvido mas lá não tem desemprego igual tem no Brasil. Então quanto mais desenvolvido ficar o Brasil mais emprego vai gerar mais riqueza vai ter o país mais tecnologia vai beneficiar a população brasileira. A gente também tem que pensar deputado nas questões dos trabalhos insalubres também porque a inteligência artificial também traz isso esses treinadores de IA por exemplo ficam na África e na Ásia ali em horários em fusos horários diferentes das empresas sédios treinando ali cachorro, cachorro, cachorro cachorro, poste, poste, poste semáforo, semáforo e isso gera um estresse problemas psicológicos também nesses trabalhadores são muitos lados a questão é muito mais complexa também do que a gente consegue debater nesse tempo aqui né gente a gente tem uma pergunta ali na plateia primeiramente Cris meu nome eu sou a Cíntia sou do Ceará faço direito na UVA Universidade Estadual Vale da Caraú e a minha pergunta é direcionada a deputada Luziani na plateia e recentemente foi autora de um projeto de lei que trata sobre a regulamentação dos aplicativos de namoro e eu gostaria que ela abordasse e falasse um pouco sobre justamente essa questão de que como que essa regulamentação ela pode ser útil e ela pode ser implementada juntamente com políticas públicas que façam justamente com que as empresas que são as big techs são as que mais lucram justamente com esse desrespeito com a pessoa que às vezes utiliza aquele aplicativo muitas vezes por carência e também pela questão de só aceitar direcionar os seus dados pessoais e aqueles dados pessoais eles serem utilizados para outras formas para serem vendidos e trazerem justamente muito malefícios e também ser uma forma de violência digital contra a mulher e a gente tem isso muito presente como ela mesma sofreu em 2004 de uma forma ainda física mas que hoje a gente vê muito presente de várias mulheres no contexto digital no contexto das redes sociais então eu queria que ela abordasse um pouco sobre essa ideia do projeto e de como ela pensa de que ele pode ser implementado futuramente no Brasil Obrigada deputada Bom Cíntia minha conterrânea é um prazer falar com você e com todo o nosso Estado do Ceará bom essa questão do projeto veio muito em função de demandas significativas que chegavam no gabinete e esse projeto está aberto tanto é que eu soube já tinha outro deputado que também tinha um projeto mais ou menos no mesmo rumo e nós estamos discutindo para não ter a discussão de quem é a autoria mas que a gente saia da melhor forma possível a plataforma o representante da plataforma Tinder esteve aqui conversando conosco e segundo eles para eles também interessa essa questão tanto da privacidade como também da seriedade da rede vocês aí já devem ter ouvido falar na Netflix tem lá o golpista do Tinder que exatamente são pessoas que quando buscam às vezes essa plataforma de namoro são muito diversos eu estou falando da Tinder porque é a mais conhecida e ela está gente praticamente ela não existe em cinco países no mundo no resto tudo isso cento e noventa e tanto tem então assim e as pessoas quando vão lá as pessoas vão às vezes vulneráveis as pessoas vão para ser amadas para amar porque assim eu tenho outra questão diferente também outra coisa que eu brinco nessa questão de mudança de geração que foi muito paradigmática foi muito rápida mas por exemplo a gente ainda estava a gente ainda pegou na adolescência a questão do telefone corre para casa para atender o telefone se vai vai que liga e eu estou aqui no meio do mundo e tal então isso mudou radicalmente e principalmente a minha geração eu digo que é muito também outra brincadeira que eu gosto de dizer eu senti a minha geração foi para a rua e nunca mais quis voltar para casa ia mais embora e nós tivemos agora essa geração que até por questões mesmo práticas a questão da pandemia foi a geração que teve que ir para o confinamento é uma geração que é muito mais ligada nas máquinas tem toda uma que a gente precisa discutir como é que nós vamos trabalhar isso para que gente a coisa mais importante desse mundo da política esse congresso nacional existe para que? para as pessoas serem felizes o único sentido objetivo prático da política das regras das leis de tudo que há nessa vida é para fazer os seres humanos que aqui estão felizes sou presidente da comissão de direitos humanos dessa casa da câmara e toda hora chegam dilemas dessa ordem dessa natureza das diferenças humanas porque nós somos radicalmente diferentes socialmente nós queremos igualdade e nós somos seres diversos essa diversidade que faz a vida ser tão bonita então assim voltando aqui essa questão dos aplicativos é que eles não podem ser usados contra as pessoas pessoas vão de coração aberto teve um caso até tinha trazido aqui o caso de uma jovem que se apaixonou loucamente por alguém que não existia e que estava aplicando golpe etc e tal quando ela descobriu foi um horror que ela passou na vida dela e assim que trouxe marcas muito negativas quando não tem crime no meio isso já é crime mas assim tem um crime que acaba se consolidando então a ideia era de abrir essa discussão para que jovens não tivessem as plataformas tem que ter mais responsabilidade sim porque a questão é o seguinte você pega uma empresa rapidinho aqui a empresa ela é mundial começa logo aí então assim ela é você está falando com conglomerados que cada vez mais se juntam só tem dois dois tipos de plataforma que ancoram os dados no mundo ou você está no Android ou você está na Apple no iOS ou você está no sistema Android então assim tudo tem que passar por eles eu inclusive estava escutando isso do representante do Tinder que veio aqui no Brasil especificamente para tratar e para conversar com a gente sobre isso então as plataformas precisam saber que elas devem as leis do lugar que elas estão porque senão não existe leis mundiais para plataformas mundiais que estão acoradas sabe lá onde na nuvem e a nuvem a gente tem que ter legislação na nuvem também embora fisicamente não seja possível a gente legislar sobre as nuvens mas no caso aqui especificamente precisa sabe por quê? porque senão vira instrumento da morte de crime das pessoas quantos suicídios já aconteceram de jovens por causa de cancelamento nas redes é porque a gente não fica o tempo todo falando sobre isso para a gente não para a gente ter que falar para frente o que é que isso pode trazer de bom aí eu vou finalizar dizendo o seguinte vou dar uma a gente tem dificuldade de chegar dificuldade não nós estamos chegando na busca de aperfeiçoar esses aplicativos mas a melhor coisa do mundo aplicativo de relacionamento a minha opinião a minha opinião pessoa Luiziane conhece serve para conhecer para você aproximar mas o conhecimento tem que ser físico pessoal tem que encontrar você conhece ali a oportunidade de conhecer porque hoje o mundo todinho está ali está conectado está conectado então é legal para você tomar conhecimento para você saber da existência mas o bom mesmo é ir lá ver qual é físico com todos os cuidados possíveis isso é que é o bom relacionamento porque vai que já é difícil no dia a dia convivendo com a pessoa três meses você já começa a ver diferente imagina no aplicativo você passa um ano namorando digital que você não sabe o que é que vem pela frente então eu aconselho que vocês depois do contato vocês pessoalmente vão conhecer a peça para depois não surpreenderem homens ou mulheres exatamente até tema de filme hein deputada a gente tem pergunta aqui da plateia aqui o Henrico deputados muito obrigada pela presença me chamo Henrico sou de Botucatu São Paulo estudo relações internacionais meu questionamento vem no sentido recentemente um cientista político e fundador de uma empresa que qualifica o risco internacional Ian Bremer falou que numa sociedade não pode haver democracia se a gente não consegue diferenciar o que é fato e o que é ficção e hoje com os aplicativos de mensagens instantâneas além desses aplicativos como chat GPT essas outras ferramentas de inteligência artificial a gente consegue criar mentiras e disseminar essas falácias em velocidades recorde e com os processos eleitorais do próximo ano chegando claro além dos próximos mas principalmente com os do próximo ano se aproximando existe alguma articulação algo que vise especificamente mitigar os danos dentro desses processos democráticos porque ao invés de causarem danos a indivíduos específicos danos vexatórios como que foi causado a deputada eles visam de fato causar danos coletivos a processos que são essenciais para o funcionamento da nossa sociedade então existe alguma articulação algo no sentido de mitigar esses danos essas possibilidades aliás de hackear o sistema entre aspas uma interferência indevida no sistema político né deputado Auro a gente vai ter um desafio como eu coloquei aqui no próximo ano muito grande a gente tem muita tecnologia de identificação a polícia federal a polícia civil o ministério público de cada estado já tem muita tecnologia sendo adotada deputado Auro Ribeiro Solidariedade Rio de Janeiro mas esse desafio a gente não conseguiu vencer ainda no parlamento de ter uma legislação própria para que a gente pudesse avançar uma legislação de fake news a gente vai depender de uma regulamentação do tribunal superior eleitoral para as eleições para que a gente possa ter eleições claras objetivas garantindo a democracia a gente viveu já isso no ano passado nas eleições de 2022 não foi uma tarefa fácil com certeza a de 2024 vai ser bem pior do que a de 2022 porque a gente passou dois anos já então é mais tecnologia sendo aplicada e eu acho que o congresso vai ter que debater com muita velocidade com muita velocidade uma legislação para que a gente possa tratar de fake news agora eu falo para você qualquer coisa que o congresso debata hoje não pode ser aplicada pelo congresso nas próximas eleições teria que ser feito com um ano de antecedência então a gente vai ter muita dificuldade nas próximas eleições de combate aos fake news que vai ser aplicada mas eu acho que vai ser um momento também de amadurecimento de debate de muito diálogo de muita conversa sem esse debate está muito contaminado trocando experiências de cada setor de cada estado com cada colega que a gente vai ter como fazer uma legislação robusta separando o que é fake news do que é direito autoral do que é conteúdo remunerado para que a gente possa aprovar aqui no congresso acho que esse vai ser o nosso desafio acho que vai ser tema da nossa agenda de 2024 e 2025 para que a gente possa ter legislação em cima da inteligência artificial direito autoral remuneração de conteúdo fake news tratando de todo esse tema de onde o crime acontece porque quando você comete um crime na internet tem uma discussão se a pessoa está fora ela pode ser punida porque se ele está fora esse crime é cometido está fora do país lá não é crime aqui é crime e como é que fica essa punição a pessoa que sofreu a vítima ela tem que recorrer aonde lá cá onde que ela foi vítima então é uma discussão nessa internet que as pessoas pensam que é um parque de diversão que não é que a gente vai ter que aprimorar para que a gente possa exercer esse trabalho aqui no dia a dia então acho que tem um grande desafio pela frente que o parlamento vai enfrentar eu acho que outro grande desafio que a gente não colocou aqui é que nessa geração a gente tem mais uso de tela na minha geração não tinha ninguém usava um telefone celular e a gente não não consigo ainda medir o dano que isso vai causar à sociedade deputado você pega a criança hoje ela começa a chorar você dá o galinha pintadinha no telefone celular não sei se já viram isso quando vocês tiverem filhos você vai ver isso como é que é fácil você acalmar a criança você tem hoje o telefone celular você acorda a primeira coisa que você faz o que que é? é pegar o telefone celular ver quantas mensagens você tem quem te acionou no whatsapp quem te acionou nas mensagens e você tem uma dependência desse aparelho muito grande todo mundo tem um smartphone hoje independente quase da tua classe social você tem um aparelho celular e a gente tem um outro desafio que é a dependência tecnológica que gera nas pessoas e a gente não tem ainda ainda nenhum centro para tratar essas dependências mas vai ser o outro grande problema que a gente vai enfrentar daqui pra frente é o tratamento dessa dependência tecnológica quem vai fazer quem vai custear esse tratamento no Brasil se vai ser o nosso sistema único de saúde que é o SUS se a gente vai preparar os nossos psicólogos os nossos psiquiatras se a gente vai ser tratamento como vai ser feito esse tratamento na rede nossa de saúde que está afetando muitas crianças muitos adolescentes que tem causado um transtorno muito grande na sociedade esse grande uso de tela no nosso país já tem estudos de algumas universidades brasileiras tratando o tema e esse tema vai ter que ser debatido também pelo Congresso Nacional de uma forma de financiamento pelas Big Techs para que a gente possa fazer esse tratamento é verdade é um grande desafio mesmo até porque as assistentes virtuais hoje estão substituindo até a nossa memória assistentes virtuais você já pode fazer o lembrete de tudo que você conversou durante o dia e pedir para ela te lembrar com quem eu conversei sobre tartaruga azul e ela vai te lembrar a gente tem uma pergunta aqui da plateia deputado o meu nome é Matheus eu faço Direito na Faculdade de Direito do Sul de Minas FTSM lá em Pouso Alegre também sou de lá a minha pergunta é no sentido também da substituição dos trabalhadores pela inteligência artificial nós vemos atualmente que a inteligência artificial já é capaz de substituir os juízes ao prolatar algumas decisões ou seja a inteligência artificial já é capaz de dizer o direito no caso concreto eu gostaria de saber a visão de vocês que são parlamentares se a inteligência artificial seria capaz um dia eu vejo num cenário utópico de dizer o direito em abstrato ou seja substituir o papel do parlamento em alguma medida eu vou passar para a deputada Lusiane lembrando que a gente está quase acabando o programa falta estamos encaminhando para o final para a gente ter mais alguma rodada de perguntas aqui pedir para ser rapidinho as respostas eu acho que cada vez mais colega eu acho que nós vamos precisar está criando mecanismos para nós podermos convivermos harmonicamente e de forma positiva com a inteligência artificial então assim é difícil imaginar algo que a gente possa de imediato dizer isso aí vai ser ou isso aí não vai ser ou isso aqui deve ser o que eu sei é o seguinte promove imediatamente o desemprego estrutural é real concreto já está acontecendo deputada é só você pegar o sistema de cobrança de ônibus é só você pegar o sistema de catraca eletrônica de vários e várias instituições é você pegar uma série de outras coisas que hoje já estão se dando e que estão provocando isso o que eu acho nós temos que cada vez mais ter pesquisas pesquisas inclusive da questão do emprego da empregabilidade a partir das aptidões que as pessoas têm porque você não pode simplesmente pegar uma massa de trabalhadores na rua porque chegou a máquina e botar para fora e dizer que está tudo certo assim então eu acho que é preciso que cada processo desse de automação ele seja acompanhado as pessoas que lá estejam elas sejam aproveitadas porque senão nós vamos estar promovendo um desemprego estrutural a troco de que? de uma coisa que nós não sabemos aonde vai parar por isso que eu digo a ciência tem que entrar aí porque gente eu vou dizer uma coisa nunca a gente deve ser capaz nós nunca podemos deixar de ser capazes de exercitar o nosso raciocínio lógico e o nosso pensamento crítico porque as vezes eu me preocupo porque assim a gente recebe tanta informação tanta informação o tempo todo através de whatsapp através do telegram através de não sei de que cada sociedade muda bom que se diga o whatsapp não tem por exemplo a mesma utilização na Europa que tem aqui no Brasil tem lá tem um local que até um pouco até feio você ter o whatsapp é mais discreto é um outro tipo de ferramenta e por aí vai então assim o que nós precisamos é ao invés de estar recebendo esse monte de informação que daqui a pouco você não sabe nem o que é verdade o que não é assimila as vezes passa adiante sem ter checado se a coisa é verdade e aí você vai criando esses mundos fantasiosos que tem trazido muita gente a depressão a ansiedade você falava há pouco que ela totalmente nós estamos vivendo uma crise de ansiedade no mundial que uma das responsabilidades dela é pela velocidade da informação e ao mesmo tempo essa questão das redes sociais e a pessoa se sentir mais ou menos prestigiada a partir das redes sociais e aí cria angústia cria tristeza cria... não precisa disso acho que nós temos que saber cada vez mais e é o parabenismo que eu acho que esse debate tem que ser aprofundado e não pode mais parar de fazer é sobre onde é que nós estamos nesse mundo da inteligência artificial nós seres humanos o que nós estamos fazendo aqui qual é o nosso objetivo e para onde a gente vai acho que é muito importante esse debate antes de qualquer questão mais específica técnica é a gente saber como é que nós queremos lidar com a máquina e com a inteligência artificial dela eu estou ansiosa aqui porque o programa está acabando e a gente tem muita pergunta e tem muita dúvida ainda mas eu vou passar aqui para o nosso colega se apresentar para a gente fazer a última rodada no estúdio Laura está sentada ao lado dos convidados meu nome é Laura sou de Maringá e eu gostaria de fazer uma pergunta no sentido de que sabemos que a internet ela possibilita um mundo muito mais integrado globalizado onde as informações chegam muito rápido em outros lugares em continentes e tudo mais e isso traz um desafio enorme no sentido de como como faríamos uma regulamentação sendo que dependemos também de outros países como por exemplo a inteligência artificial ela utiliza bases de dados bancos de dados que ficam em outros países então por exemplo facebook o instagram e etc então eu gostaria de saber se o congresso ele está preparado para ter esse diálogo com outras casas legislativas de outros países se seria possível então a minha pergunta é nesse sentido passar para o deputado Áureo depois o colega aqui pergunta para a deputada Elisiane na realidade o facebook é uma rede mundial como o instagram e outras redes que a gente tem só que ela tem base no brasil então ela vai ter uma regulamentação específica e cada país ela já sofre isso em alguns países da regulamentação daquele país da utilização como ela pode ser utilizada em cada país então quando a gente tiver uma regulamentação tratando o tema específico ela vai utilizar a legislação brasileira naquele tema não é que impede você de conectar mas aí ela vai utilizar daquele tema específico vou dar o exemplo o tema que a gente discutiu de remuneração de conteúdo tem alguns países que remuneram o conteúdo ela remunera naqueles países no Brasil não remunera conteúdo a rede é a mesma a conexão mundial é a mesma mas ela trata diferente aquela regulamentação do país específico então a gente tem como fazer isso tem como criar isso no Brasil de ter cada país com a sua independência de legislação a gente tem muitas diferenças de outros países na nossa legislação e eu tenho certeza que isso não prejudique nada não atrapalhe nada a tecnologia pelo contrário essa diversidade e aí pode um país contribuir com o outro com a sua experiência sendo trocado o que avançou no Brasil como é que funciona na Europa como funciona nos Estados Unidos e a gente vai trocando essa experiência que vai assim aprimorando a utilização e a regulamentação mundial então a gente vive isso com as plataformas de criptomoedas que não é hospedada no Brasil faz de uma forma diferente a gente vive isso com outros sites que não tem o .br e a gente utiliza aqui no nosso país mas é preciso a gente ter uma regulamentação específica tratando de todo o tema separado com um grupo de estudos da Câmara dos Deputados esse grupo de estudos aí é importante vocês ficarem atentos porque são comissões temáticas que tem a participação da sociedade então a sua contribuição como tem muita gente aqui fazendo o seu TCC em inteligência artificial você pode contribuir naquela comissão mandando para aquele deputado que faz parte daquele tema específico a sua tese o que você quer discutir para que você possa aprimorar aquele debate e essa regulamentação ser mais bem fundamentada trocando experiência ou compartilhando o seu estudo da sua universidade com esses parlamentares isso é fundamental para o parlamento que é uma casa de escuta ninguém aqui que apresenta uma sugestão é da cabeça do deputado é de escuta de reuniões com a sociedade é de estar no bairro discutando um vereador discutando um prefeito ou numa roda de conversa que ele faz que ele capta essas ideias e apresenta aqui no parlamento demandado pela sociedade então quando a gente tem essa oportunidade de falar para um público tão selecionado que está debatendo essa tecnologia nas universidades e a gente receber isso aqui no parlamento as informações consolidadas esse debate fica mais consolidado e esse debate vai ser um debate mais robusto para ser apresentado em cada comissão temática então esse programa aqui a Câmara dos Deputados que tem essa programação com os estudantes ela é fundamental para a nossa democracia para o parlamento brasileiro essa troca de experiência que a gente está tendo de perguntas bem fundamentadas de perguntas bem específicas ela contribui para que a gente possa ter uma legislação dentro da atualidade do que a gente está discutindo porque a gente já passa e eu finalizo aqui a minha fala já para uma idade que não consegue ter essa velocidade de informação que vocês estão tendo na universidade eu falei que o maior problema da educação artificial é educativo a gente não tem na grade curricular das escolas brasileiras uma matéria chamada tecnologia e a gente tem que abrir isso na grade porque a gente vai ter que explicar na escola que isso tudinho faz parte da nossa vida hoje deputado Áureo Ribeiro isso já faz parte da nossa vida tem que debater na escola que ele vai se deparar com isso que ele vai enfrentar esse momento que ele tem um problema que vai se deparar então ético isso vai ter que ser debatido nas escolas para que ele não possa chegar e sofrer com isso na adolescência ou quando ficar adulto então a escola vai ter que entrar com essa grade que não vai nunca mais parar mas vai só se aprimorar e a gente vai ter que estar debatendo isso no dia a dia as escolas vão ter que debater tecnologia com matéria principal gente olha a gente está caminhando para o final infelizmente mesmo eu realmente eu estou com ansiedade deputada a gente vai para a última pergunta para a gente ter que encerrar aqui esse debate eu vou para o nosso colega aqui na plateia aqui no nosso palco aqui rapidinha pergunta um minuto deputada para encerrar o nosso programa boa tarde deputados boa tarde a todos Marcelo de Minas Gerais Belo Horizonte estudante de direito no estúdio Marcelo está sentado ao lado dos convidados que claramente tem um contato direto já teve também enquanto membro do poder executivo integrante também da comissão de direitos humanos aqui da casa tem um contato direto com a questão da segurança pública então eu queria perguntar a gente enquanto campo da esquerda progressista que preza pelas questões sociais qual o nosso papel no debate da segurança pública com relação a inteligência artificial porque a gente está vendo que ela tem sido usada em alguns estados em algumas experiências como um mecanismo de perpetuar as violências sociais que a gente tem no Brasil então qual o nosso papel enquanto campo da esquerda enquanto pessoas que encabeçam nesse movimento bom eu acho que como eu falei Marcelo acho que tudo está para ser observado legislado construído regulado regulado não no sentido de limitar mas regulado no sentido de ter regras e eu acho que isso aí cada vez mais a gente precisa usar vou falar novamente ao favor dos direitos humanos ao favor da vida ao favor da natureza ao favor dos animais a gente sempre tem que estar vendo onde é que a gente vai encontrar coisa boa nesse processo todo se a gente imaginar a gente que uma criança hoje o deputado falava corretamente uma criança hoje antes de falar ela sabe mexer no celular ela ainda não tem a linguagem oral porém ela já está se manifestando de outras formas através da linguagem da linguagem digital ela já sabe mexer em tudo então nós precisamos proteger as futuras gerações nós temos obrigação moral com o futuro com a vida com as futuras gerações da gente e eu concordo plenamente deputado a gente pode discutir inclusive isso junto quando eu rapidinho aqui quando eu fazia jornalismo comunicação social na década de 90 a grande esfinge era a televisão como é que a gente vai dizer para as pessoas que a televisão as pessoas são iguais é porque tem uma teledifusão que parece que as pessoas são míticas mas não são era esse o debate agora são as redes sociais e mídias digitais que estão colocadas então é fundamental e eu me somo a essa proposta da gente ter nas escolas de ensino fundamental uma disciplina chamada tecnologia ou ainda por uma avaliação crítica dos meios de comunicação das redes sociais das mídias digitais para as pessoas saber como conviver com isso que a tecnologia ela não é ruim e nem boa ela precisa ser usada de forma boa porque ela ela não tem volta e aí eu concordo não é para imaginar que de uma hora para outra todo mundo vai guardar o celular e vai brincar de roda né era bom que a gente soubesse fazer as duas coisas né de vez em quando guardar um celular ali vamos brincar de roda mas você precisa se vigiar a sociedade precisa ser vigilância nesse sentido dela poder também ter momentos lúdicos onde o sentido das pessoas não seja só a tela porque me preocupa muito Marcelo hoje as pessoas elas deixam de ver as coisas com os próprios olhos para ver as coisas na tela embora o mundo está acontecendo na sua própria frente mas você está vendo ela por uma tela então a gente tem que deixar porque viver é melhor do que postar então a gente vive e depois a gente posta depois a gente posta a gente vai postar esse programa inclusive isso eu fiz no youtube inclusive um programa com esse chamado balanço na rede cujo tema era viver parafraseando Belchior que é um conterrâneo nosso cearense viver é melhor que postar e a pergunta foi feita para jovens para psicanalistas etc tal depois vejo no youtube que vocês vão ver aí como foi interessante o debate gente veja no youtube a deputada já deu o recado deputado Áureo também convidou vocês para participar aqui também do estágio de visita participar das legislaturas das legislações aqui da câmara que são construídas com a ajuda da sociedade então participem do debate mandem suas perguntas eu já peço desculpa aqui para todos que não conseguiram fazer a pergunta aqui no nosso círculo a gente brincou de roda aqui hoje aqui nesse debate então gente já me despeço aqui o ocupação faz esse debate mas o debate continua vocês podem continuar esses debates nas universidades nas escolas porque os assuntos são muito importantes eu agradeço a presença de todos deputado Áureo deputada Luiziane todos que estiveram aqui com a gente nesse programa o tempo é curto mas você pode rever no youtube e também na programação da tv câmara se inscreva também e tenha informações sobre o estágio de visita no site evc.câmara.leg.br e a gente fica aqui com o próximo vamos gente cadê aqui aqui é a ocupação gente e eu vejo vocês no próximo ocupação tchau tchau